Hora da dica de turismo no Japão. Shirara Hama, a praia irmã de Waikiki no Japão. Com uma extensão de cerca de 640 metros, Shirara Hama está localizada na baía de Namariama, na província de Wakayama. Ela é muito conhecida por sua areia branca, sendo considerada a irmã da praia de Waikiki, no estado americano do Havaí, desde o ano 2000. A areia branca de Shirara Hama é importada da Austrália, e suas exuberantes águas cristalinas são perfeitas para um bom banho de mar. No verão, ocorre a tradicional queima de fogos de artifício no local. Shirara Hama é conhecida como a melhor praia da região Kansai, e no verão, ela fica coberta com uma onda de guarda-sóis coloridos e banhistas vindos de todo o Japão. A praia está localizada no centro do Shirara Hama 100, então visitá-la fora da temporada do verão, também tem seu charme, com um pouco mais de tranquilidade. Os hotéis próximos à praia foram construídos durante os anos 60, 70 e 80, e tem uma aparência bem nostálgica. As palmeiras alinhadas, proporcionam uma atmosfera bem tropical. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, inscreva-se no canal do portal me e no youtube. Até a próxima!